A flor tão bela temperada em melanina Beleza de menina que o nordeste assim criou Quando ela chega todo encanto se revela Eu aqui canto pra ela no meu chote trovador Quando ela chega todo encanto se revela Eu aqui canto pra ela no meu chote trovador Vou inventando no meu chote de primeira Pra fadinha mais faceira que a vida revelou E no embalo desse chote eu sigo inteiro Meu cantar de brasileiro na sina de trovador Bela felina A tese morena nesse litoral Meu verso que começa que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Meu verso que começa que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Coisa tão bela toda graça feminina O que ela se destina toda luz da sua cor O seu mistério mais profundo é coisa dela Além dos sonhos que tem ela no jardim mimosa flor A sua voz tem o tom de uma brejeira Tudo aquilo que ela queira Tudo o céu seu resplendor Fazer meu chote ver sorrir Bela menina garimpando nesta mina Joia de um compositor Fazer meu chote ver sorrir Bela menina garimpando nesta mina Joia de um compositor Bela felina Bela felina A tese morena nesse litoral Meu verso que começa que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Bela felina A tese morena neste litoral Meu verso que começa que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Meu verso que começa que termina Encantada é minha sina em um sonho musical Alan Sales, músico, compositor e poeta cordelista da cidade do Recife